como eu fiz para conquistar um milhão de reais utilizando as dicas que estão nesse livro eu criei um roteiro para a minha vida em 2016 segui esse roteiro passo a passo cada passo que eu escrevi eu segui a risca e consegui conquistar um milhão eu era uma pessoa bem humilde estava com bastante dificuldade financeira só vocês assistindo mesmo o link que eu vou deixar aqui que é da primeira etapa desse projeto um milhão foi o primeiro vídeo que a gente colocou aqui no canal falando sobre como você conquistar como eu conquistei o meu primeiro milhão é um vídeo emocionante eu recomendo que você assista que vai trazer a emoção você vai ver, sentir na pele a emoção de uma pessoa que conseguiu concluir esse objetivo e foi exatamente no dia que eu concluí o objetivo que eu trouxe o vídeo aqui para o canal então estava extremamente emocionado é um vídeo bem bacana eu recomendo que você assista para você entender o que é que eu vou falar nesse vídeo nesse vídeo muita gente gostou desse primeiro vídeo e me pediu que eu desse dicas de como que eu fiz para traçar esse objetivo então estou atendendo o pedido de vocês e trazendo essas dicas aqui eu criei um compilado de tudo que eu tive que fazer muita coisa, a maioria das coisas eu peguei do livro mas muitas coisas a gente teve que implementar em si eu tive que implementar porque eu não estava conseguindo resultado simplesmente com as dicas então eu tive que mudar e tudo isso está aqui nesse passo a passo que eu vou passar para você espero muito que você goste disso e espero que você acredite de coração que isso aqui é possível eu falo isso como a pessoa que participou eu sou o coadjuvante dessa situação inteira eu participei eu criei isso para mim eu estava em uma situação bem complicada financeira vocês vão ver eu assisti esse videozinho que eu deixei o link aqui em cima e eu consegui sair dessa situação bem complicada para uma situação bem mais confortável hoje que é uma situação de uma pessoa que tem um milhão em patrimônio e eu vou mostrar para vocês passo a passo detalhado aqui tudo que eu tive que fazer eu espero que você possa dar uma pausa no vídeo assistir primeiro esse primeiro vídeo que eu deixei o cardzinho aqui em cima depois pegue papel e caneta para você anotar os passo a passo aqui que se você busca um milhão eu tenho certeza que esse passo a passo vai ajudar você bom, primeiramente quem sou eu hoje? quem é o cara hoje por trás de um milhão de reais? eu sou investidor e tenho um trabalho tenho uma empresa de investimento que auxilia as pessoas com investimento e também tenho um trabalho de exposição aqui nas mídias digitais se você não tiver uma presença digital você provavelmente não vai conseguir um milhão precisa ter essa presença eu vou explicar de maneira mais detalhada aqui para vocês na sequência então eu tenho minha presença digital tenho perfis em plataformas sociais em que as pessoas me seguem em busca de entender o mercado financeiro como um todo é isso que eu tento compartilhar com as pessoas eu ganhei um apelido carinhoso aqui na internet de BitBrux devido ao meu grau de assertividade tive que estudar bastante para fazer isso isso é tema também de como você conquistar um milhão você precisa estudar estudei bastante me tornei uma pessoa bem capacitada para fazer leitura gráfica e também entendo bastante do mercado financeiro e hoje ajudo as pessoas auxiliar as pessoas que buscam esse tipo de conhecimento então se você pesquisar nas minhas redes sociais arroba BitBrux você vai me achar em todas praticamente segue a gente no Instagram todos os dias é um ou dois vídeos que eu atualizo a galera lá com muita informação bacana sobre o mercado financeiro e sobre operações também gráficas tá bom? então vamos lá deixa eu compartilhar aqui se for a sua primeira vez aqui no canal peço por gentileza considere também a possibilidade de se inscrever no canal siga a gente no Instagram mas se inscreve aqui deixe seu like se você gostar do vídeo não esqueça de ativar o sininho de notificação pessoal sem enrolação esse vídeo não vai ter nem corte eu vou direto ao nosso objetivo aqui para você conseguir conquistar um milhão de reais você vai ter que ter muita resiliência a personalidade vai ter que ser muito dedicado e focado também e eu não era nada disso por isso que eu era bem atrapalhado financeiramente confesso para vocês que eu não tinha nenhum dessas características eu sempre fui muito trabalhador muito focado no serviço isso sim mas eu não sabia lidar com o dinheiro então botava o dinheiro fora e eu estava bem endividado quando eu comecei com essa trajetória quando eu criei esse meu próprio roteiro ao longo dessa jornada eu me tornei essa pessoa focada resiliente, disciplinada e o que me tornou as dicas que eu vou passar para vocês agora vão fazer com que você se torne também essa pessoa extremamente focada tem muita coisa que eu gostaria de passar não vai dar passar tudo porque o vídeo ficaria muito grande mas eu separei alguns tópicos aqui para você pelo menos começar aí tá certo? então vamos lá o primeiro passo é o mais fundamental de todos foi o que mais me chamou a atenção quando eu li esse livro você precisa se pagar porque o dinheiro que entra e você provavelmente vai se reconhecer com aquilo que eu estou falando agora olha o dinheiro que entra você desvia para a compra ou você faz compra ou paga contas mas você não guarda nada para você então você não se paga e o livro ensina que primeiro de tudo você precisa se pagar então se você quiser alcançar um milhão de reais escuta o que eu estou dizendo a partir de hoje 10% de tudo que você ganha não interessa se você tem dívidas ou não fica no teu bolso para sempre até que você tenha a necessidade de tirar esse valor acumulado para ganhar mais em cima dele mas eu vou explicar isso aí mais para frente 10% nunca mais vai sair do teu bolso de tudo que passar pela sua mão é seu você precisa guardar e agora sim a gente vai para o primeiro passo organizar urgente urgente as suas receitas você precisa organizar urgentemente as suas receitas para se concentrar nas entradas e saídas e ver qual a proporção de entrada e saída e com base nisso criar o seu balanço de fluxo positivo com aquilo que você já tem deixa eu tentar dar uma resumida aqui você precisa entender quanto que eu ganho? tanto quanto que eu estou gastando? tanto faça as contas vá para a planilha vá para um caderno senão você não vai conseguir faça as contas depois de você obter o resultado eu ganho X estou gastando X meu Deus estou gastando mais do que eu deveria dica você não pode condenar mais do que 30% do que você ganha com dívidas se você fizer isso você está pecando se sobrar 70% do teu salário para você aplicar guardar ou investir aí você está com um passo bem avançado então 30% não passe disso mas trabalhe para que isso seja possível você não vai conseguir provavelmente a maioria das pessoas deve estar muito mais endividadas do que isso mas trabalhe para que um dia você esteja nessa situação de 30% no máximo da sua entrada seja a saída segundo passo importantíssimo criar um cronograma pagável das suas dívidas e aqui vai uma dica muito importante para você que está com dívida crie um cronograma pagável quando você cria um cronograma pagável você está não só dando condições financeiras para você pagar suas contas mas você está criando o que eu acho que é um dos passos mais fundamental para você obter um milhão que é uma pessoa de confiança você precisa ser uma pessoa de confiança você precisa ter a confiança de outras pessoas você não vai chegar a lugar nenhum sozinho eu vou explicar isso bem mais detalhado mais para frente você precisa montar uma equipe que confie em você você não vai chegar a lugar nenhum tentando pagar dívidas impossíveis por exemplo você ganha dois mil por mês você querer pagar mil e quinhentos reais de dívida você não vai pagar não tem como nem eu conseguiria pagar tipo 75% do que eu ganho com dívida não tem como então você vai fazer o que? vai deixar muita gente na mão você vai prometer coisas que você não vai conseguir cumprir jamais você vai ter confiança das pessoas para isso crie um cronograma pagável das suas contas identifique olha eu posso pagar x por mês eu vou ligar para as pessoas que eu estou devendo eu vou dizer a partir de hoje vai ser tanto por mês para cada um uma dica muito importante que eu aprendi com um empresário brasileiro que saiu do zero era catador de latim e hoje é milionário muito milionário tipo a empresa dele fatura quase 100 milhões por mês por ano desculpa uma dica muito importante dê prioridade para as dívidas também a pessoa que você está devendo que te apoia ela deve ter prioridade na fila o cara que não te apoia que é brabo contigo é que não sei o que que não sei o que deixa por último na fila crie uma fila uma lista de pessoas que você precisa pagar e crie uma condição de você pagar ela e respeite a risca aquela condição que sem confiança você não vai conseguir um milhão para te postar aprendi aqui terceiro passo sair da zona de conforto e colocar para vender tudo aquilo que você tem preguiça de colocar foi a primeira coisa que eu fiz e aliás acreditem eu fiz oitocentos reais vendendo porcarias no facebook e coloquei esses oitocentos reais em bitcoin em 2016 para 2017 então foi quando eu comecei coloquei tudo em bitcoin lá em 2016 não preciso nem falar em 2016 com o preço que estava bitcoin e o preço que acabou indo bitcoin então me dei bem naquilo ali também quarto passo descobrir o que você ama fazer isso aqui é muito importante é a alma da jogada você precisa descobrir o que você ama fazer analisar para saber qual a projeção de crescimento e evolução daquilo que você ama fazer para saber se essa função é ou não é um bom negócio no futuro e se tem condições de você trabalhar naquilo que você ama fazer pela internet então primeiro você não vai sair ah eu vou ser não sei o que você já sabe você ama fazer aquilo ali não para você chegar ao melhor você precisa chegar naquilo que você ama você tem que gostar de fazer o que você faz senão você não vai não vai dar continuidade naquilo certo que você não vai você não vai nem ter vontade de expandir aquilo ali agora você precisa saber se aquilo que você ama fazer vai te dar um bom salário tem condição de crescimento ah eu amo ser empregado mesmo beleza mas você nesse emprego que você quer você consegue crescer você consegue se tornar líder supervisor ou qualquer coisa do tipo gerente por exemplo CEO da empresa ou você tem crescimento limitado ah eu gosto de ser comerciante beleza o teu comércio aquilo que você o produto que você está oferecendo tem condições de você crescer muito com aquele produto ou um produto limitado você precisa saber depois você precisa saber a função que você vai exercer para você buscar esse um milhão ela tem continuidade na internet porque tudo aquilo que não depende da internet para funcionar não vai existir simples assim a gente está migrando para o sistema inteiramente digital a própria moeda nossa já está digital imagina se o seu trabalho é a sua função quinto passo criar um roteiro agora sim galera agora que vem o segredinho do livro o que a galera viu criar um roteiro de 5 anos para a sua vida escrever este roteiro com riqueza de detalhes importantes não vai escrever coisas que não tem necessidade esse roteiro deve ter pontos de checkpoint no caminho exemplo eu não tenho profissão hoje irei me tornar um renomado corretor imobiliário por exemplo eu não tenho profissão hoje mas eu vou estudar e em 2023 meados de 2023 eu vou ser um corretor imobiliário é o tempo que você necessita para fazer o curso estou dando um exemplo não sei se é esse tempo mesmo e a partir dali então crie um novo checkpoint entende? você vai criar um roteiro de 5 anos com vários checkpoints dentro desses 5 anos de pontos que você precisa chegar para você sempre ser cobrado você mesmo se cobrar por exemplo eu preciso terminar o meu estudo eu preciso terminar o meu curso porque a partir do dia tal eu já deixei determinado para mim no meu roteiro que eu vou passar a ser isso eu vou passar a oferecer aquilo eu vou passar a ter um novo negócio você precisa ter checkpoints no meio do caminho então crie um roteiro é o segredo do livro o segredo do livro é esse é você criar o seu roteiro para você alcançar um milhão foi o que eu fiz pode acreditar para uma pessoa que estava com 100 reais na carteira com 50 reais para receber e devendo milhares eu olhava para aquele roteiro eu lia todos os dias você precisa ler esse roteiro todos os dias todos os dias você acorda de manhã cedo e lê aquele roteiro coloque as mãos no cinturro empie no peito para frente cabeça para cima você está passando para o universo uma mensagem de confiança o universo vai olhar para você e vai sentir que você sabe para que lado você está indo e está disposto a te ajudar pode ter certeza e o universo vai reconhecer que você está precisando daquela ajuda e leia em voz alta mas para você mesmo não para outras pessoas ouvir o roteiro que você escreveu pelo menos 3 vezes todo dia de manhã isso vai fazer com que o universo capte o seu comando você vai trazer boas vibrações para o universo com certeza vai vibrar favorável a você sexto ponto esteja disposto a atrasar seu estilo de vida por 5 anos isso aqui é um ponto muito fundamental muito importante também porque normalmente as pessoas não estão dispostas a isso qualquer dinheiro que entra a pessoa não tem nada ali entrou 20 mil a pessoa já está disposta a curtir já vai pegar e comprar um carrão novo uma moto nova ou qualquer coisa do tipo para poder se aparecer e botar uma foto bonita nas redes sociais ou marcar uma viagem que de repente você nem tem a condição de estar fazendo aquela viagem agora mas a maioria das pessoas vão fazer isso então estão adiantando o seu padrão de vida você precisa atrasar o seu padrão de vida por 5 ou 6 anos eu recomendo 6 anos então mantenha o teu padrão de vida atual nesses 5 anos no mínimo que aí você consegue chegar a um milhão depois você começa a esboçar um padrão de vida de quem tem um milhão se você quiser fazer isso antes não vai rolar você vai gastar todo o dinheiro que você vai acumular tentando ostentar coisas que você não tem que é o que acontece mais hoje na internet pessoas ficam tentando ostentar um padrão de vida que não conseguem manter só mostram fotos disso bom e aqui começa a sua jornada a partir de agora todos os dias em jejum quando você acordar você vai fazer aquilo que eu disse você vai se levantar com o peito para frente a cabeça para cima você vai ler 3 vezes o seu roteiro não desista disso acredite também dê um espaço para Deus na sua vida se você ainda não deu que nesse mesmo período em que eu determinei uma mudança para a minha vida eu fui batizado também em 2017 eu fui batizado na igreja eu tinha uma vida muito vida louca vamos dizer assim não usava droga nem nada eu tinha uma vida um pouco meio bagunçada gostava muito de balada e aí eu aceitei Jesus em 2017 e na igreja eu aprendi muita coisa sobre parte financeira sobre cuidar do dinheiro você pode apostar vai você escolher a igreja certa claro que sim é óbvio então você escolhendo a igreja certa com certeza você vai receber ajuda mental suporte emocional financeiro também vamos lá filtrar suas amizades aqui é muito legal também galera porque olha só ande você com 4 trombadinhas ande você com 4 pessoas de sucesso em pouquíssimo tempo você será o quinto então filtre as suas amizades porque você vai precisar para você evoluir pode ter certeza você vai ser negado primeiro pela família segundo pelos amigos não tem dúvida disso ninguém vai acreditar em você e quando as pessoas veem que você está começando a alcançar um certo nível ali de conforto vai ser os primeiros que vão tipo meio que subjugar você achando que você está querendo ser uma pessoa que você não é eu sei como é que é então separe muito bem suas amizades a maioria dos amigos que você tem hoje você não vai ter pode ter certeza eles vão pensar que é porque você ficou rico ficou enjoado e não sei o que essas coisas que eu costumo ouvir mas na verdade não é isso essas pessoas realmente não vão te apoiar não vão dar a mínima para o teu negócio não vão comprar na tua loja se você abrir não vão comprar teu produto se você abrir uma loja virtual nada simplesmente eles vão dar a mínima porque eles estão achando que você está querendo se aparecer e quando eles perceberem já vai ser tarde demais aí você já vai ter novos amigos então não adianta você vai precisar filtrar suas amizades tá bom tarefas que podem te ajudar com o caminho no caminho controle de gasto somente você somente deve comprar ativos e nunca passivos sabe aquele sujeito que está apertado financeiramente mas tem uma tv de 70 polegadas 100 polegadas na sala como é que o pessoal vai conseguir conquistar um milhão de que jeito assim você está indo para o consumismo o consumismo fala muito mais alto do que qualquer coisa na sua vida eu tenho hoje boas condições pergunta se eu tenho um carro esportivo não eu tenho um carro um carrinho bom mas é um carrinho normal pergunta se eu tenho uma tv de 70 polegadas eu nem assisto tv eu tenho duas tv velhas que nem serve para nada nem ligo quase só para jogar videogame lá de vez em quando e meu videogame é um play 3 poderia ter um play 5 play 10 se eu quisesse não tem um play 3 não tem problema não está entendendo? você precisa ter ativos você precisa comprar aquele que vai te trazer dinheiro e não te trazer prejuízo compre um iphone então se você quer gastar com bobagem porque pelo menos um iphone vai te trazer qualidade de imagem você vai precisar para uma presença digital que a gente vai falar logo logo você comprar uma tv um videogame da hora não vai me dar nada meu filho joga play 3 comigo até hoje é felizão da vida pode apostar que sim múltiplas rendas você precisa ter uma estratégia para aumentar suas fontes de rendas residuais com o tempo claro isso não é para agora você primeiro precisa organizar suas dívidas e se manter em pé guardando 10% e pagar todas as suas dívidas isso provavelmente vai levar um ano para a maioria das pessoas no mínimo após isso se você já tem uma boa fonte de renda e você já está organizado financeiramente você precisa criar após se livrar das dívidas você precisa criar urgentemente fontes de rendas fontes de rendas residuais aí você bota a sua cabeça para pensar eu tive duas ideias deixa eu me lembrar eu tive duas ideias essas duas ideias não deu na terceira nasceu a The Off Trade que a minha empresa hoje é na ZEA vocês estão me assistindo por causa disso na terceira ideia que eu tive nasceu a The Off Trade então tentativa e erro é válido sempre presença online é muito importante eu diria que 30% do seu objetivo está aqui não precisa aparecer a tua cara mas você tem que aparecer na internet tá certo você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver comunicação ativa na internet hoje não pode apostar dê valor para suas redes sociais não poste bobagem não poste bebida alcoólica ninguém está interessado em uma pessoa que se para o tempo inteiro bebendo ninguém está interessado em uma pessoa que para o tempo inteiro fazendo festa a não ser que você queira mostrar um marketing de sustentação aí pode ser aí pode ser viável isso é bem convidativo não é o meu caso eu não tenho caráter para isso minha pegada é outra vamos dizer assim mas é válido agora se você tem uma pegada um pouco mais social mais centrado mais para o lado de empresário mesmo postar vídeos e coisinha de você embalado e bebendo álcool não vai ajudar você a ser uma pessoa de sucesso você não vai passar confiança nenhuma assim então eu recomendo que você tenha uma boa presença online e não tenha vergonha de falar se você precisar falar você não precisa aparecer se quiser tem pessoas que tem uma boa presença online sem aparecer assim só mostrando o serviço mostrando o dia a dia cotidiano mas você precisa mostrar que tipo de pessoa que você é que profissional que você é que produto que você vende você precisa mostrar cria sua presença online tem ferramentas importantes para isso facebook instagram e tantas outras mas você precisa não tenha vergonha você vai ter eu tinha vergonha também no início quando comecei aqui o canal e hoje eu falo para a câmera como se estivesse conversando com alguém sem problema nenhum eu morri de vergonha só você pegar os primeiros vídeos lá de 2019 vocês vão ver tá bom tenha sua presença online marca na hora certa você vai precisar dar vida a sua marca ninguém vai querer comprar um produto do Joãozinho vocês sabem que não procure criar uma marca porque a marca é um nome curto e fácil de decorar e vem com um logotipo que casa o nome com aquele logotipo se vocês pegarem a minha marca hoje Beat Brux então você vai ver que o meu logotipo é um bruxinho então que lembre muito a marca é importante você criar uma marca porque as pessoas vão lembrar de você quando elas associarem a sua marca a você elas vão saber essa aqui é a marca do fulano e isso vai trazendo mais serenidade para o teu negócio e mais confiança também para o teu negócio em dado momento você vai precisar criar uma marca mas isso depois de você fazer os primeiros passos que eu venho citando aqui acima um ano depois você precisa ser conhecido e ser uma pessoa de confiança extrema sem lacunas existe um método para isso e para as pessoas receberem isso e perceberem isso em você não é do nada que você ganha confiança existe um método é claro que existe eu era uma pessoa desastrada financeiramente ninguém confiava em mim hoje se eu pedir para a pessoa emprestar 100 mil tenho certeza que eu conseguiria 100 mil emprestar com muitas pessoas que eu conheço hoje se eu precisasse primeiro porque as pessoas sabem que eu tenho capital para pagar e segundo sabem que eu sou uma pessoa de confiança que eu honro meus compromissos como que elas sabem disso agora que vem a segredo como é que você pode ser uma pessoa de confiança também honre seus compromissos não abra uma mensagem de whatsapp sem responder então você não abra você precisa responder se você abrir você tem que honrar seus compromissos marcou um horário chegue no horário se você não puder chegar avise muito antes mas só em último caso que você não pode chegar se você tiver que ir a pé embaixo da chuva vá tenho certeza que a pessoa que está no outro lado te esperando se for uma pessoa com potencial financeiro que pode se tornar um fornecedor um cliente ou qualquer coisa do tipo vai se sentir orgulhoso em ter marcado um compromisso com você se você chegar lá todo molhado embaixo da chuva não tenha dúvida disso honre os seus compromissos para você se tornar uma pessoa de confiança rapidinho você vai perceber isso daí em um ano você vai perceber que as pessoas estão dispostas a apostar em você e não é pouca coisa agora você tem que cumprir a risca isso não deixe passar a confiança é muito importante você ser uma pessoa de confiança aplicar o seu dinheiro já conquistado você precisa entender um pouquinho sobre economia e saber aonde aplicar então neste ponto quando chegar nesse ponto provavelmente isso vai ser depois de um ano e meio mais ou menos a partir de hoje na sua vida se você fizer tudo tudo bem direitinho procure o Sandrão eu vou estar aqui na verdade você vai se inscrever aí para pegar mais atualizações desse passo a passo procure o Sandrão que eu vou te ajudar com relação à economia você precisa entender de economia porque você vai precisar aplicar o seu dinheiro aplicar é diferente de investir mas você também tem que investir é o próximo passo você precisa aplicar o seu dinheiro entender o que é um CDB um CDI Selic enfim para você saber aplicar o seu dinheiro e saber como que está a taxa Selic como que está a economia atual no país para você saber se você vai aplicar e aonde você vai aplicar fazer o seu dinheiro e render por exemplo se você não sabe mas olha só 100 mil reais hoje te rendem na Selic sem você fazer grande esforço até nas fintechs você já consegue isso 1.200 reais por mês é muito dinheiro você sabe disso é muito dinheiro 100 mil reais você compra uma casa não né você quanto que você teria que investir numa casa para poder alugar por 1.200 reais por mês você teria que investir 200, 300 mil numa casa para ganhar esse dinheiro pois é na Selic hoje se você deixa 100 mil reais você está ganhando 1.200 por mês e aí na verdade é um pouquinho mais ainda e aí está entendendo então você precisa entender de economia em dado momento você vai precisar entender não esquece o professor aqui que eu estou aqui para te ensinar depois aplicar o seu dinheiro investir agora sim investir em dado momento você precisa fazer investimento você precisa fazer o seu dinheiro trabalhar para você isso eu aprendi no livro tudo que eu estou passando para vocês aqui ou está adaptado ou coisa que eu aprendi no livro isso aqui eu aprendi direto no livro você precisa fazer o seu dinheiro trabalhar para você para ele render mais tem que colocar o dinheiro e trabalhar o dinheiro vem a mim de bom grado e em minhas mãos permanece por quê? porque você cuida dele não aceite conselho de pessoas que não entendem nada daquilo que elas estão te dando conselho você só vai aceitar conselho de uma pessoa que ficou rica com aquilo que ela está te aconselhando senão você não aceita conselho nenhum a pessoa vai falar para você pega o seu dinheiro aplica não sei o que você olha para ela o que você faz eu sou porteiro beleza então quando você me der um conselho para portaria eu vou aceitar agora você quer dar um conselho para o meu dinheiro você é porteiro você não manja de dinheiro entende? então não aceite conselho de pessoas que não têm experiência extrema naquilo que você está precisando de ajuda senão você vai acabar se lascando o seu dinheiro vai ficar de mal com você vai sair das suas mãos tenha dúvida disso você vai precisar investir o seu dinheiro em dado momento então é importante mais uma vez você entender sobre economia em dado momento isso provavelmente depois de um ano e meio se espelhar precisamos de incentivo olha só que legal isso aqui a gente precisa de incentivo e se espelhar alguém é uma grande fonte de incentivo e pode ser muito útil para a sua trajetória para a sua conquista você precisa se espelhar você precisa ter um ídolo um herói aquele cara saiu do zero e conquistou então se espelhe em alguém agora filtre bem em quem você vai se espelhar você não pode se espelhar em alguém que deu sorte por exemplo a BBB a pessoa deu sorte porque ela mandou uma inscrição para várias muitas pessoas participaram daquela possível inscrição foram sorteadas e pouquíssimas pessoas foram sorteadas selecionadas para entende? e ainda lá dentro ela teve que dar sorte das pessoas votarem nela está vendo que ela deu sorte então você não vai se espelhar no Big Brother da vida você não vai se espelhar em alguém ganhando a loteria são pessoas que tiveram sorte você vai se espelhar em alguém que fez o que você quer fazer que começou do zero e conquistou uma fortuna e a gente tem vários exemplos bons no Brasil para isso então procure uma pessoa para você se espelhar mas uma pessoa que você saiba e você tenha certeza que ela começou do zero e conquistou aquilo com o suor dela e não com sorte nem com herança tá bom? e isso são dicas de hoje galera eu peço por gentileza se você gostou desse conteúdo tem mais ainda tem muita coisa para me compartilhar com vocês sobre isso sobre essa trajetória que eu fiz para chegar a um milhão se você gostou compartilhe com outras pessoas que de repente você está me ajudando a ajudar mais pessoas você precisa também para você conseguir ter bom resultado olha só deixa eu explicar para você uma das primeiras coisas que eu entendi na minha vida eu demorei um pouquinho para entender isso nessa trajetória mas quando eu entendi as coisas ficaram muito mais fáceis eu entendi que o destino está lá embaixo olhando para mim vendo esse cara quer crescer tá beleza mas ele quer crescer sozinho eu não vou ajudar ele porque eu tenho oito bilhões de pessoas para ajudar nesse planeta e esse sujeito está querendo crescer sozinho não vai ajudar ninguém então vou deixar ele por último e eu vou ajudar o Joãozinho que está do lado dele e o Pedrinho porque o Pedrinho ele quer ser ajudado mas ele quer ser ajudado porque ele precisa ajudar outras pessoas que ele gosta do jardineiro ele gosta do vizinho do lado ele gosta está entendendo? então o destino se ele ajuda o Joãozinho o Joãozinho ajuda o outro o outro alivia o trabalho do destino eu entendi isso parece um gibi de criança mas eu entendi isso e quando eu entendi isso a vida ficou muito mais fácil eu entendi que você precisa compartilhar as coisas boas que vêm com você então faça isso me ajude a compartilhar o que eu estou fazendo aqui estou compartilhando as coisas boas que aconteceram comigo estou compartilhando com vocês aqui sem cobrar nada faça isso me ajude a compartilhar com mais pessoas possível compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver esse vídeo e talvez se encontrasse se vocês quiserem dicas mais específicas ainda toda semana eu faço um videozinho atualizando a galera sobre essa minha trajetória tem link aqui na descrição que você pode participar desse grupo e aí você vai receber dicas específicas sobre isso lá segue a gente no Instagram também um grande abraço para todos vocês arroba beatbrush no Instagram a gente se vê na próxima atualização de como conquistar um milhão até lá tchau tchau